CAPÍTULO DOIS Mas delivarei isto comigo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. —Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor, que abundantemente vos tenho. Porque, se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. —De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. —E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, e a quem perdoar-lhes alguma coisa também. —Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. —Porque não ignoramos os seus ardios. —Ora, quando cheguei a Troas, para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito. —Porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedónia. —E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. —Porque, para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. —Para este, certamente, cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro de vida. —E para estas coisas, quem é idóneo? —Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus.